Um dos maiores incidentes midiáticos da história. Dois garotos, em busca de fama e vingança, arrastaram terror e caos pelos corredores da própria escola. Sua história criou um legado terrível, deixando um plano de ação pronto para ser copiado. E infelizmente, ele foi. Como aconteceu esse planejamento? E quais os motivos levariam essa dupla tão jovem a cometer um ato tão terrível? Pegue um café, deixe o like e se inscreve no canal. Este é o caso do Massacre de Columbine. Presidente, there are 14 kids dead in an elementary school in Texas right now. What are we doing? What are we doing? Just days after a shooter walked into a grocery store to gun down African American patrons, we have another Sandy Hook on our hands. What are we doing? There are more mass shootings than days in the year. Our kids are living in fear. Every single time they set foot in a classroom, because I think they're going to be next. What are we doing? This is the senator Christopher Murphy, in a very emotional speech, And there are 146 escolas aterrorizadas por adolescentes com armas de fogo. De 2018 a 2022, foram 139 ataques em escolas com vítimas fatais ou gravemente feridas. Entretanto, esse mesmo problema já apareceu também por aqui no Brasil, como Eliton Menezes em Realengo e a dupla Guilherme e Luiz em Suzano. E existe algo em comum em todos esses casos, algo que cria uma conexão maior entre cada um dos atiradores. Todos eles, em algum momento, estiveram fascinados pelo massacre de Columbine. Dylan Bennett Klebold nasceu no dia 11 de setembro de 1981, em Lakewood, no Colorado. Filho de Thomas e Sue Klebold, Dylan cresceu em um lar pacifista, frequentando a Igreja Luterana de Cristo, junto com seus pais e seu irmão mais velho. Mais tarde, em uma entrevista à rádio do Colorado, Sue Klebold revelou que durante o nascimento de Dylan, sentiu algo como uma sombra passando por ela e dizendo que aquela criança atraria muito sofrimento. Foi um sentimento muito rápido, passageiro, disse ela. Durante a escola primária, Dylan chegou a entrar em um programa escolar para crianças com alto potencial intelectual. Seu desempenho acadêmico o fez ser transferido algumas vezes de escola, dificultando a formação de boas amizades. Os outros alunos descreviam Dylan como uma criança muito envergonhada e tímida, a ponto de causar constrangimento em seus colegas. Os pais de Dylan, na época, assumiram que aquele era um comportamento normal entre adolescentes, já que Dylan também sempre pareceu mais reservado e calmo em casa. Bastante ativo em grupos de esportes como beisebol e futebol, Dylan criou uma boa amizade com Brooks Brown. E foi durante o ensino fundamental, na escola Ken Carreo, que ele conheceria seu parceiro de crime e melhor amigo, Eric Harris. Eric David Harris nasceu no dia 9 de abril, em 1981, em Wichita, no Kansas. Sua mãe, Catherine M. Paul, era dona de casa e seu pai, Wayne Harris, era piloto de transporte na Força Aérea Americana. Por conta do exército, a família de Harris se mudou diversas vezes ao longo dos anos. Com bastante dificuldade de manter amizades, uma vez que se mudava com frequência, Eric ainda teve de conviver com uma deformidade em seu peito, fazendo com que os ossos fossem um pouco afundados para dentro. Isso fazia com que Eric tivesse vergonha de tirar a camiseta em público, com medo de ser alvo de piadas, principalmente durante as práticas de esportes, pelas escolas nas quais passou. Dos 12 aos 13 anos, Eric passou por algumas cirurgias plásticas que melhoraram sua situação, mas uma leve deformação ainda permaneceu visível. Mais agitado e impulsivo do que Dylan, Eric parecia sentir em ódio o que seu amigo expressava em timidez. Ambos mudaram diversas vezes de escola e encontraram naquela amizade muitos pontos em comum. Pontos até demais. Brooks Brown, o antigo amigo de Dylan, foi deixado de lado enquanto sua amizade com Eric crescia a uma velocidade impressionante. Os dois passavam todo o tempo que podiam juntos. Amantes da tecnologia desenvolveram alguns mapas para o jogo Doom, que rodavam em um servidor privado em seus computadores. Esse que você está vendo é um dos mapas reais criados pela dupla. Apesar de ainda disponíveis na internet, eu não recomendo que ninguém realize o download ou instale em seu computador. E foi em 1995 que a dupla conheceria o palco de sua tragédia. A Columbine High School. Essa escola era famosa por uma cultura a qual premiava os alunos mais populares, e até os protegia de certa forma. Alunos com uma melhor habilidade social ou importantes de alguma maneira para os times da escola. Um ambiente perfeito para o nascimento do bullying. Eric e Dylan tinham poucos amigos, ficando a maior parte do tempo isolados de todo o resto da escola. A dupla era responsável pela manutenção de alguns servidores, colando de vez a etiqueta de nerds ou esquisitos em suas testas. Eric mantinha um blog na internet, onde postava sobre os mapas de jogo, criava e passou a usar o espaço para desabafar sobre como se sentia na escola. Dylan também tinha um diário na época, porém mantido em sigilo. Os dias passavam e ninguém parecia notar o que estava acontecendo. O isolamento social, somado à dependência que um havia do outro, carregava os jovens por um caminho muito perigoso. Por diversas vezes, Dylan fugia de casa à noite para se encontrar com Eric. Os dois então praticavam atos de vandalismo ou pregavam peças em algum vizinho. Certa vez, Eric e Dylan furtaram produtos eletrônicos de uma van aberta, parada na rua. Os dois foram pegos e encaminhados para um programa de ressocialização para jovens e adolescentes. Ambos foram muito elogiados nesse programa e liberados meses depois por bom comportamento. Para quem via de fora, Eric e Dylan eram apenas melhores amigos que passavam muito tempo juntos. Ainda que um tanto diferentes do resto de seus colegas, nada parecia estar errado com os garotos. Nada no nível do que aconteceu, pelo menos. Eric passou a escrever seus pensamentos mais sombrios em seu diário particular. Coisas que ele dividiu apenas com seu fiel amigo, Dylan. Na internet, Eric usava o apelido de Hebe, derivado de rebeldes, palavra usada também no slogan de Columbine, bem como no nome do tio principal. Dylan usava o nome Vodka pela bebida alcoólica. Eu odeio vocês por me deixarem de fora de tantas coisas divertidas. E não, não diga a culpa é sua, porque não é. Vocês tinham meu telefone, mas não, não chamem aquele estranho do Eric. Eu sou uma arma feita para matar seres humanos. Preciso destruir tudo o que conseguido. Não posso ser traído por meus sentimentos de empatia. Enquanto Eric derramava ódio em suas páginas, o diário de Dylan transbordava em melancolia e autopiedade. Enquanto sento aqui, apenas penso, penso e penso. Apenas toneladas de pensamentos. É tudo o que eu faço o tempo todo. Um resumo da minha vida. A existência mais miserável da história de todo o tempo. Ninguém sabia, mas Eric e Dylan estavam fartos do bullying, do isolamento e de como a vida os tratava. E eles tinham um plano. Plano esse que levou cerca de um ano para ficar pronto. E os sinais, que agora parecem óbvios, estavam todos lá. Eric e Dylan gravaram um filme para um projeto da escola, chamado Hitman for Hire. O que em tradução livre seria assassino de aluguel. Nesse filme, os dois atuavam como assassinos que protegiam os nerds da escola, afrontando os garotos populares. E esse sobretudo preto também é parte importante da história. Havia um grupo em Columbine chamado de Trench Coach Mafia. Era um grupo de amigos que não faziam parte dos garotos populares. E durante um tempo, usaram sobretudo preto na escola. Eric e Dylan nunca foram aceitos nesse grupo de forma oficial. O que pode ter causado ainda mais sofrimento aos garotos, uma vez que eram rejeitados por todos os grupos. Esse é um trecho do filme. Isso é um trecho do filme. E até mesmo com esse garotinho. Se você fizer, eu vou tirar sua cabeça e vou tirar sua cabeça e vou tirar sua cabeça. E vou tirar sua cabeça e vou tirar sua cabeça e vou tirar sua cabeça e vou tirar sua cabeça. Você entende? You little worthless piece of crap! Thank you guys so much. You saved my life. You know what? It's kind of getting going. Yeah, it is. You should kill him. I think she died. All right. Eric and Dylan were not... not at all a part of the things that we did as a group. They didn't hang out with us. They weren't trench coat mafia at all. Além desse filme, Eric chegou a entregar um trabalho chamado Armas nas Escolas, enquanto Dylan escreveu outro, com uma história onde um homem atirava em crianças dentro de uma escola. Ambos os pais foram alertados, mas nenhuma outra atitude foi tomada. Eric e Dylan continuaram usando isso sobretudo na escola, mesmo quando o grupo oficial já não os vestia mais. É bastante perturbador saber que esse filme gravado pela dupla nada mais era do que um ensaio do que fariam poucos meses depois. No porão da casa de Eric, a dupla gravou o que foi conhecido como Basement Tapes, ou as fitas do porão. Essas fitas nunca foram reveladas ao público por conter imagens e conversas perturbadoras demais. Nelas, Eric e Dylan explicavam de forma detalhada como executariam o seu plano, a planta do massacre de Columbine. Explicaram como fizeram para enganar os próprios pais, como escondiam as armas, os motivos pelo qual queriam realizar o ataque e diversos outros pontos macabros. As únicas pessoas que puderam assistir a essas fitas foram as famílias das vítimas e os policiais diretamente ligados ao caso. Essas fitas nunca foram publicadas justamente para evitar que esse plano diabólico fosse copiado, uma vez que a dupla havia pensado e agrupado cada um dos detalhes. Em 2011, uma ordem judicial foi cumprida destruindo essas fitas. Oficialmente, não existem mais cópias das fitas do porão. Há quem diga que o FBI tem aguardado uma cópia para treinamento interno ao combate a esse tipo de ataque, mas essa teoria nunca foi confirmada pela polícia. Entretanto, temos a transcrição de parte dessas fitas. É um documento público de fácil acesso na internet. O texto descreve algumas conversas entre Eric e Dylan. Eles falam sobre o ódio que sentem das pessoas, a vontade que tem de matar e terminam com um testamento, deixando seus pertences para familiares, antes de pedirem desculpas aos pais e se despedirem pela última vez. Eric e Dylan estavam visivelmente perturbados, a ponto de desenharem um plano para assassinar seus colegas de escola. Eles pareciam sonhar com esse dia enquanto pensavam em cada detalhe. Junto com esse ódio pelo mundo, crescia também um forte interesse em bombas. Eric e Dylan passavam horas testando bombas caseiras feitas com fogos de artifício e outros materiais que conseguiam arrumar. Os resultados dessas bombas eram sempre postados no blog de Eric. E foi nesse mesmo blog no qual Eric deixou sua raiva aparecer, quando ameaçou Brooks Brown, o ex-amigo de Dylan. Eric ameaçava o garoto de morte e quando os pais descobriram, foram até a polícia. Isso rendeu uma grande briga de Eric com seu pai, além de dobrar o ódio que ele tinha do ex-amigo de Dylan. Esse blog mais tarde seria retirado do ar pela polícia após o ataque. Eric e Dylan já não suportavam mais o bullying, o isolamento e a vida. Ambos chegaram a tomar medicamentos contra a depressão, mas não adiantou. Nada parecia ser capaz de mudar a cabeça da dupla. Para a família e amigos, Eric e Dylan conversavam sobre o futuro e qual faculdade fariam. Dylan chegou a levar uma amiga ao baile da escola três dias antes do massacre. Já entre si, dentro daquele porão, conversavam sobre como tirariam a vida de todos os seus colegas de escola. Ninguém suspeitava de nada. E no dia 20 de abril de 1999, o mundo inteiro conheceria Eric, Harris e Dylan Klebold. Infelizmente, pelos motivos errados. O famoso plano do massacre de Columbine entrava em ação. Eric odiava todo mundo e queria causar o máximo de destruição que pudesse. Dylan era depressivo e queria tirar a própria vida. Eric desenhava suásticas em seu diário, enquanto Dylan desenhava corações. Eric e Dylan eram duas pontas de uma mesma lança. E aquilo não terminaria bem. Na manhã do dia 20 de abril de 1999, antes de Eric deixar sua casa pela última vez, ele deixou em cima da mesa da cozinha uma fita intitulada Nixon. Uma referência às fitas gravadas de forma secreta da conversa de Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, em 1971, causando seu impeachment. Na fita de Eric, gravada na noite anterior, ele dizia E hoje, mais de 20 anos depois, é muito triste saber que Eric não estava brincando. O plano era real. O massacre estava para acontecer. Eric Harris entrou em seu carro, o Honda Prelude Prata, 1986, e dirigiu ao encontro de Dylan. O destino, Columbine High School. O Honda de Eric carregava uma grande bomba-relógio, bem como diversas garrafas de combustível, além de gasolina espalhada por todo o interior do carro. Ao mesmo tempo, Dylan se despedia de sua mãe, da porta, antes de entrar em sua BMW 320i Preta, 1983. Seu carro também estava carregado de gasolina e outras oito bombas-relógio. Como esses carros foram preparados, sem que os pais descobrissem, é um mistério, que apenas quem viu as fitas do porão saberia responder. Além dessas bombas, outros 99 explosivos menores foram criados pela dupla, para serem lançados pela escola. Por fim, potentes bombas de propano foram colocadas em malas de viagem. O objetivo era matar o maior número de pessoas possível. O plano de Eric e Dylan era cruel, terrível e extremamente calculado. Cada carro-bomba seria estacionado em uma das saídas de Columbine. As bombas mais potentes, que estavam nas malas de viagem, seriam colocadas na cafeteria, para serem detonadas durante o recreio. Eric e Dylan, então armados, ficariam nas saídas da escola, disparando nos sobreviventes. Quando a polícia e a equipe de resgate chegassem, os carros-bomba explodiriam, ferindo os agentes e complicando ainda mais o resgate de feridos e a resposta da polícia. Esse era o plano para o massacre. E às 11 horas da manhã, Eric e Dylan chegavam em Columbine. Com os carros já posicionados, a dupla se encontrou na cafeteria, trajados com seu habitual sobretudo preto. Sorrindo, ajeitaram as malas com as bombas embaixo de uma das mesas da cafeteria, sem que ninguém suspeitasse o que estava por acontecer. Caso as bombas detonassem, a explosão seria capaz de colapsar a biblioteca do andar superior para dentro da cafeteria. E pelo horário escolhido pela dupla, mais de 500 alunos viriam a óbito, ou ficariam gravemente feridos com a explosão. Com a bomba posicionada, Eric e Dylan voltaram para os carros para então pegarem suas armas. Com coturnos e calças pretas, Eric vestia uma camiseta branca, com o texto Seleção Natural, escrito em preto. Por baixo do seu sobretudo, ele escondeu uma carabina High Point 995 e uma Shotgun Savage Springfield 67H, serrada para ficar menor, além de 13 carregadores com munições. Também com coturnos e calças pretas, Dylan vestia uma camiseta preta, com o texto Cholera, escrito em vermelho. Em seu sobretudo, ele escondeu uma pistola Tech-9 semiautomática e uma Shotgun Stevens 311D, de cano duplo, também serrada para ficar menor, além de quase 200 munições. Não que isso importe muito pela gravidade do que estava para acontecer, mas essas alterações nas armas são ilegais nos Estados Unidos. A dupla trabalhava meio período em uma pizzaria, onde conseguiram dinheiro para as armas compradas por um amigo maior de idade, já que nem Eric ou Dylan poderiam comprá-las de forma legal. Esses mesmos amigos foram identificados e presos após o ataque. Além das armas de fogo, diversas bombas estavam acopladas nas calças e cintos dos garotos. Em suas luvas, uma espécie de fósforo foi instalado para que fosse mais fácil e rápido acender as bombas caseiras. Por fim, facas, canivetes e machadinhas preenchiam os cintos da dupla. Eric gravou suásticas em suas armas de fogo e a letra R em uma das facas, fazendo referência ao apelido Rebby. Dylan escreveu seu apelido Vodka nas bombas e tinha uma faca cujo cabo era a cabeça de uma serpente. Felizmente, a bomba da cafeteria não explodiu. Eric e Dylan, percebendo isso, se encontraram em uma saída da escola ainda com as armas escondidas. Foi quando Brooks Brown se aproximou de Eric. Brooks questionou Eric por ter perdido a prova naquele dia. Em resposta, Eric disse Isso não importa mais. Eu gosto de você agora. Vai embora. Vai pra casa. Mesmo sem entender, Brooks pareceu notar algo de diferente em Eric e obedeceu, deixando a escola. Com tudo preparado, já não havia mais volta. Eram 11 horas e 19 minutos da manhã. O massacre de Columbine havia começado. Eric e Dylan caminharam pra perto de Rachel Scott e Richard Castaldo, que estavam almoçando sentados na grama. A dupla lançou uma bomba perto deles que explodiu parcialmente, fazendo bastante fumaça. Todos em volta riram, pensando ser apenas uma brincadeira de mau gosto. Foi quando a dupla removeu o sobretudo, revelando suas armas para os primeiros disparos. Rachel foi a primeira vítima, recebendo um disparo na cabeça da carabina de Eric. A menina faleceu instantaneamente. Richard foi alvejado oito vezes no peito pela dupla, ficando inconsciente e paralisado do abdômen pra baixo. Ainda sem saber como reagir ou se aquilo era real ou não, os outros alunos ficaram em estado de choque, sem saber o que fazer. Já dentro da escola, Dylan recarregou sua pistola, enquanto Eric apontou sua carabina para três alunos que estavam subindo uma das escadas. Pensando que eram apenas armas de Pentable, eles riram e continuaram andando. Infelizmente, o que manchou a parede e o chão não foi tinta. Eric disparou dez vezes, matando Daniel Robó e feindo Sean Graves e Lance Kirklin. O caos se espalhava por toda a escola, enquanto Eric e Dylan brincavam de Deus, rindo como se tudo aquilo não tivesse consequência. O ódio de Eric e Dylan cortavam os corredores de Columbine, em forma de disparos e bombas. Levavam consigo sonhos e vidas, à medida que derramavam medo no ar. Ouvindo o som dos disparos, o professor David Sanders, que estava na cafeteria, começou a alertar os alunos para que recorressem e se escondessem. Foi então que todos entenderam que aquilo não era uma brincadeira ou um treinamento. O massacre era real, e estava acontecendo naquele momento. Eric virou-se para outro corredor e disparou mais sete vezes, na direção de cinco alunos. Michael Johnson foi alvejado no rosto, perna e braço, mas conseguiu correr. Mark Taylor foi atingido no peito, braço e perna, caindo no chão e se fingindo de morto, para tentar sobreviver. E funcionou. Os outros três alunos conseguiram escapar sem nenhum ferimento. Dylan desceu até a cafeteria, passando por Daniel e Lance, que haviam sido alvejados antes por Eric. Dylan disparou sua shotgun no corpo caído de Daniel e se aproximou de Lance, e suplicava por ajuda. Dylan então disse, É claro, vou te ajudar. E posicionou a shotgun dentro da boca de Lance, disparando em seguida. Apesar de ter a mandíbula destruída, o garoto conseguiu sobreviver. My name is Lance Kirkland, I was shot five times at Columbine High School. So, he shot me four times, and I blacked out, and then woke up sensing that somebody was behind me, and I could see their shadow, and I put my hand up to ask for help, just figured it was paintball, it hit a nerve, whatever, and he said, sure, I'll help you, and I looked up a little bit, and he didn't grab my hand, and so I just laid back down, and he put the shotgun right behind my ear, and pulled the trigger. Outro ferido por Eric, Sean Graves, estava se arrastando para a porta da cafeteria, e lembra de ouvir Dylan dizendo, Eu sinto muito, cara, enquanto passava por cima dele. Apesar de a cafeteria estar lotada de gente, Dylan não disparou em nenhum deles. Provavelmente estava conferindo se as bombas não explodiriam. Ele voltou então para perto de Eric, que disparava novamente contra outros estudantes, felindo gravemente Anne Mary, que tentava fugir. A garota ficou parcialmente paralisada. A dupla ainda disparou contra outros estudantes, sem acertar nenhum deles. Alguns alunos dizem ter ouvido a dupla conversar coisas como Isso é o que a gente sempre quis fazer, é muito legal. Eric e Dylan carregavam seu manto de terror pelos corredores, enquanto atiravam bombas que, por sorte, a maioria acabou não explodindo. Foi quando a professora Patty Newsom percebeu o que estava acontecendo, e conseguiu chegar a um telefone, ligando para a polícia. E a escola está em um panico, e eu estou na biblioteca. Enquanto essa ligação era feita, Eric e Dylan encontraram o diretor da escola, Frank D'Angeles, do outro extremo do corredor. A dupla disparou na direção do homem, sem atingi-lo. O professor Dave Sanders tentava escoltar dois alunos para um lugar seguro, e passou na frente, recebendo os disparos no lugar de Frank. Dylan se aproximou do professor já caído e lançou uma de suas bombas ao lado dele, antes de seguir caminho ao lado de Eric. Dave foi puxado para dentro de uma das salas com outros 30 alunos que estavam escondidos. Outro professor tentou realizar os primeiros socorros em Dave, mas os ferimentos eram graves demais. Infelizmente, todos os 30 alunos não puderam fazer nada, além de ver o professor sangrar até a morte. Dave Sanders foi um verdadeiro herói durante o massacre, salvando a vida de diversos alunos. E é como um herói que ele deve ser lembrado. Às 11 horas e 29 minutos da manhã, Eric e Dylan entravam na biblioteca da escola. E se o massacre já parecia ruim, era agora que o verdadeiro terror começaria. 22 alunos, dois professores e outros dois funcionários estavam dentro da biblioteca, escondidos embaixo das mesas. Assim que entrou, Eric gritou Levantem-se! Tão alto que pôde ser ouvido na ligação telefônica para a polícia. Quando ninguém respondeu, ele disse Certo, eu vou começar a atirar de qualquer forma. Eric disparou contra uma mesa, fazendo com que pedaços de madeira acertassem o olho e as costas de um dos alunos, e não ficou gravemente ferido. Eric e Dylan caminhavam por entre os computadores, fazendo piadas, rindo e ameaçando os alunos. Sentado em uma das cadeiras, estava Caio Velasquez, um estudante com necessidades especiais, que adorava computadores. Dylan mirou sua shotgun para o menino e disparou em sua cabeça e costas, levando o jovem a óbito. Os atiradores recarregaram suas armas e dispararam pela janela, tentando acertar alunos no campo de beisebol. Um dos dois ainda gritou, Qualquer um que estiver usando um boné branco ou emblema de time está morto. Esse boné branco era uma tradição para o time de beisebol da escola, e alguns alunos que estavam na biblioteca tentaram esconder o seu. A polícia tinha acabado de chegar em Columbine. Eric e Dylan viram as viaturas pela janela da biblioteca e trocaram tiros com os oficiais. Ninguém ficou ferido nesse combate. Dylan então se virou e disparou sua shotgun em uma das mesas, ferindo Patrick Irland, Daniel Stippleton e Mackay Hall. Eric apoiou um joelho no chão e disparou por baixo de uma das mesas, acertando Steven Kurnall no pescoço. O garoto de 14 anos não sobreviveu ao ferimento. Eric disparou contra outra mesa, tendo Casey Hrukshager no ombro. Enquanto a garota gritava de dor, Eric disse, Para de chorar! Eric continuou andando e parou, batendo forte sua mão em uma das mesas, assustando Cassie Bernal e Emily Wiant. Achei você! Gritou o atirador rindo, antes de disparar na cabeça de Cassie, que faleceu na hora. Nesse disparo, Eric segurou a arma perto demais do próprio rosto, sendo atingido pelo coice da arma. Isso causou um sangramento em seu nariz e boca. Mas não foi capaz de terminar o pesadelo que aqueles alunos estavam vivendo. Um dos alunos tentou prestar socorro ao colega baleado e acabou subindo um pouco sua cabeça para cima da mesa. Dylan percebeu e disparou, mas o aluno sobreviveu. Foi quando Dylan chegou à mesa de Zaya, Matthew e Craig, chamando Eric para ver quem havia encontrado. A dupla tratava tudo aquilo como se fosse um jogo, como se estivessem se divertindo. Em uma das mesas, eles encontraram um menino chamado Isaiah. Ele era um dos poucos estudantes afro-americanos de Columbine. Vendo o garoto, Dylan chamou Eric, usando palavras racistas para descrever quem havia encontrado. Isaiah se encolhia embaixo da mesa, enquanto a dupla puxava o garoto para fora. Suas últimas palavras foram, Eu quero ver minha mãe. Eric e Dylan dispararam em Isaiah, que não sobreviveu. Viraram então suas armas para Matt, tirando mais uma vida. Craig, o terceiro garoto debaixo daquela mesa, deitou-se no chão, fingindo estar morto. Ele sobreviveu e pôde ouvir os últimos suspiros de seus amigos. Eles vinham para a biblioteca. Eric leaned under a table e pointed his gun at mim. Eu estava, como, tremblando, como um pequeno lixo. Então, ele estava, como, Eric, na minha direita, e o Dylan estava, na minha esquerda. E eu olhei para o Dylan, e eu disse, Oi, Dylan! E ele disse, Oi, cara. E eu disse, O que você está fazendo? E, ainda, me emociona, como ele estava, As 12 horas e 8 minutos, Eric e Dylan deixaram a biblioteca e voltaram à cafeteria. Eric disparou contra as bombas, mas elas não detonaram. Enquanto isso, os alunos que conseguiram, correram da biblioteca, na tentativa de fugir da escola. Dylan acendeu um poquetel molotov e jogou na mochila com a bomba, mas o sistema anti-incêndio da escola conseguiu controlar as chamas. Eric ainda caminhou por entre as mesas, bebendo um gole de um copo deixado para trás. Um retrato perfeito da mamãe, era mais do que vingança, era cruel, vil e inexplicável. Eric e Dylan dispararam mais algumas vezes contra as salas de aulas trancadas, cheias de alunos e professores fazendo alguns feridos. Caminhando de volta à biblioteca, Eric e Dylan se aproximavam do fim de seu plano, e nenhum deles tinha a intenção de responder pelo que fizeram. Pela janela, dispararam outra vez contra a polícia, sem fazer nenhum ferido. Eric já havia saciado seu desejo por caos e destruição. Era a vez de fazer a vontade de Dylan. Todo aquele pesadelo estava para acabar. Os atiradores então seguiram para a última parte de seu plano. Às 12 horas e 14 minutos, os disparos dentro da escola acabaram. Uma das professoras escutou Eric e Dylan contarem até três, antes de ouvir os últimos disparos. Eric sentou-se no chão, encostou-se em uma das estantes e apontou a shotgun para a própria boca. Dylan ficou de joelhos, com até que na linha mirada para a própria cabeça. No 3, ambos dispararam, retirando a própria vida. O massacre de Columbine havia terminado. Columbine estava mergulhado em caos. Sobreviventes corriam por cima de seus colegas mortos nos corredores, desviando de bombas que não explodiram e grandes manchas de sangue. O alarme de incêndio se unia aos gritos de pânico e dor, tanto dentro quanto fora da escola. O cordão policial mantinha a multidão de familiares e amigos que aguardavam do lado de fora pelo resgate de seus filhos. E por sorte, as bombas nos carros de Eric e Dylan também falharam em detonar. A polícia tinha dificuldades em se movimentar em meio ao caos, principalmente por não saberem qual dos alunos era o atirador. Os oficiais levaram aproximadamente três horas para evacuar toda a escola e encontrar os corpos de Eric e Dylan na biblioteca. Na época, esse foi o maior massacre em uma escola que já havia acontecido nos Estados Unidos. Ao todo, foram 13 vítimas fatais, 24 feridos e os dois atiradores mortos pelas próprias mãos. Foi uma tragédia tão grande que deu início ao efeito Columbine. Mesmo sem acesso ao material completo, diversos outros atiradores seguiram o exemplo de Eric e Dylan. Infelizmente. O massacre de Columbine ficou tão famoso que os atiradores se tornaram parte da cultura pop. Músicas, filmes, jogos, livros e até a história. Até fantasias de Halloween foram feitas. Existe algo de diferente nesse caso. Algo sombrio que ninguém sabe explicar o que é. Os atiradores deixaram um legado terrível de caos e tristeza. Legado esse que, infelizmente, outras pessoas resolveram copiar. Sue Klebold, a mãe de Dylan, ainda participou de um TED Talk de título Meu filho foi um atirador de Columbine. Assim como em seu livro, ela conta como foi difícil passar por aquilo e acreditar que o próprio filho havia tirado a vida de tanta gente. E também a dificuldade de não poder chorar a morte do próprio filho com a mesma liberdade de todas as outras mães. Eric Harris morreu aos 18 anos e Dylan Klebold aos 17 anos de idade. Vítimas das próprias escolhas e também das próprias mãos. Um total de 188 disparos foi feito pela dupla. Eric disparou quase duas vezes mais do que Dylan. Foram 96 disparos de sua carabina e 25 da shotgun. Dylan disparou 55 vezes com a Tech-9 e 12 vezes com a shotgun. Dylan claramente sofria com a depressão e havia desistido de lutar há muito tempo. Eric tinha problemas de controle de raiva e em certo momento também aceitou a morte como saída. Entretanto, absolutamente nada justifica o planejamento de um ano seguido pela execução do massacre. Um acompanhamento profissional, mais de perto, talvez tivesse alterado o rumo dessa história. Mas jamais saberemos por certo. Os atiradores precisavam de um acompanhamento psicológico. Mas não o tiveram. Apesar de nunca terem sido diagnosticados de forma oficial, podemos entender que havia em ambos uma grande deficiência em relações sociais e traços de transtorno de personalidade antissocial. Em 2007, um memorial foi construído para que as vítimas do massacre nunca mais sejam esquecidas. Columbine nunca mais foi a mesma. O mundo nunca mais foi o mesmo. A dupla de atiradores levou com eles mais do que vidas inocentes e sonhos. Levaram também a esperança de pais e mães que nunca viram seus filhos correndo para fora de Columbine. E esse foi o caso de hoje. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. E se tiver alguma sugestão de caso, pode deixar nos comentários. Quem sabe uma hora não aparece por aqui. Se cuidem e até o próximo vídeo.